Eu acho que foi inventado para que vocês mulheres soubessem quanto tempo vocês estão atrasadas para encontrar os moços aqui, né? Não falei? Paulinha Tolha, atrasada só para não contrariar. Só um chique. Você me tem fácil demais, mas não parece capaz de cuidar do que possui. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz. Me disse vá e eu não fui. Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Você me diz o que fazer, mas não procura entender. O que eu faço só pra te agradar, te agradar. Me diz até o que vestir, com quem andava um dia. Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. De vez em quando pode pensar. De vez em quando. Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Que eu sou seu. Você me diz o que fazência. Diz o que fazer, mas não procura entender Que eu faço só pra te agradar Me diz até o que vestir, com quem anda onde Só não me pede pra voltar Não faça assim, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim, não faça nada por mim Não faça nada por mim Não faça assim, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça nada por mim 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto